Salve galerinha, esse é mais um vídeo do meu canal, Cezinha Games que você fala E esse é mais um vídeo de Tree of Saber, esse jogo eu já tenho vários vídeos aí no meu canal Se vocês procurarem aí, dá uma olhadinha no meu canal, vocês vão ver que eu já falei bastante desse jogo Já dei dica do que fazer, do que não fazer e por aí em diante Pra quem não conhece o jogo, antes de mais nada, eu quero falar pra vocês que esse jogo é um pouco antigo Ele tem ali na casa dos 10 anos, 10 aninhos esse jogo tem Então ele veio pra competir com o Ragnarok, com alguns jogos de MMORPG E aí o que acontece, eles lançaram agora o servidor Season, esses servidores aqui Que é o novo servidor do Tree of Saber, só que eu também não sei nem em que servidor a galera tá jogando, entendeu? Não sei Aparentemente, eu acho que é SA, né? Eu vou jogar no South American E aí tem o Sia, tem outros servidores ali Onde eu acho que dá pra jogar tranquilamente Cezinha Games Por que que ele não deixa eu escrever o nome? Daí eu vou criar uma conta aqui pra vocês Tipo Pra Cezinha Eu vou criar uma conta Eu acho que ele não vai deixar eu fazer isso Putz Eu entendi Sabe o que acontece, gente? Esse jogo, ele é... Meu, ele é muito zoado nesse quesito E aí agora já vou pra parte de falar sobre isso O que acontece Eu não consigo criar Eu não consigo criar uma família Dentro de... Dentro desses servidores aqui de cima Por que? Porque... Deixa eu ver X, 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 X Deixa eu ver Eu vou tentar criar um... Cezinha S, A Não sei, entendeu? É... Olha lá Ele tipo não deixa eu criar uma família Porque eu já tenho uma família Criada em outro lugar, entendeu? E... Cara Isso daqui é um... Isso daqui é uma baita coisa ruim nesse jogo Entendeu? É... Eu acho que... Só deles não deixar fazer isso aqui Já... Já era, entendeu? Então esse vídeo é pra falar sobre esse problema, entendeu? Por exemplo Quando eu tenho uma família aqui no South America No South America Se loot Eu não consigo criar família em lugar nenhum, entendeu? Tipo, em qualquer servidor desses Então É... Pra conseguir criar uma família em outro servidor E jogar no outro servidor ali Eu tenho que... É... Criar uma nova conta no jogo Pra vocês terem dado É que é uma nova conta no jogo Eu não consigo ter uma família Em cada um desses servidores E... E tudo mais, entendeu? É... Realmente É um... É um bug muito ruim pro jogo, entendeu? O... Team name... É... Sei lá... Ó... Team name SP Entendeu? Então, ó... Contei, não sei o quê Tá total É... SP... SP César Vai... Vamos escrever isso aqui Ninguém... Praticamente tem... Ó... Não existe... Team... o meu hoje completo Olá Error entendeu então então é para falar eu vou falar sobre esse bug esses servidores são servidores novos que eles lançaram e daí ele é ele tá esse tá bugado tipo isso daí ele não tem nenhuma eles nem vão arrumar nem falam nada sobre esse bug talvez eles nunca vão arrumar mas isso daqui é um feedback negativo gente se vocês tiverem daí eu vou falar para vocês se vocês tiverem é um personagem novo se escapa ou quero jogar nesse servidor novo cria uma conta nova no trio of saver porque usando a sua atual é você não vai conseguir criar entendeu é é o que eu digo a minha dica que eu digo eu digo para vocês na minha dica que a minha dica que eu deixo para vocês é cria uma conta nova se vocês quiserem jogar nesses servidores ou em qualquer outro servidor você vai ter que ter uma ser uma conta para cada servidor entendeu é horrível eu vou vou deixar esse vídeo aí talvez divulguem esse vídeo tenta divulgar esse vídeo para ver se a empresa é por trás desse jogo eles abram o olho e vê que isso aqui é um bug isso aqui não deveria nem existir deveria permitir que a pessoa crie várias contas em vários servidores sem dor de cabeça entendeu ou é altere não sei mas não poderia entendeu a família a família seja para todos os servidores não sei então é isso daí eu acho que é um problema então muito obrigado gente espero ter ajudado sobre esse bug também para dar um overview sobre o serviço do servidor não consegui entrar no servidor para ver como que tá mas acho que é isso gente muito obrigado é se não ajudei nada também desculpa tamo junto valeu tchau 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 t